Fala aí rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker, trazendo um vídeo aqui para vocês, na verdade nem é de tutorial, é mais para estar mostrando para vocês aqui um projeto que eu estou trabalhando na Godot, para vocês terem até um pouco mais de noção do que dá para fazer e o que a gente vai estar tentando fazer nos tutoriais mais à frente, é mais para deixar vocês assim com gostinho de água na boca, ok pessoal? Então esse aqui é um projeto que eu estou fazendo, não sei se vocês conhecem o canal do Colônia Contra-Ataca, eu vou executar aqui, na verdade esse aqui é um tipo de jogo plataforma, só que legal é que ele vai ter dois tipos diferentes de modo de jogo, estilo Mario e estilo vamos chamar de Mario Run, que saiu para o iOS, só que eu já estava fazendo isso aqui antes, eu nem tinha visto Mario Run, até meio coincidência assim, é um pouco da mecânica que eu estou querendo fazer, ok? Então o legal, só para vocês terem uma ideia, eu tenho o personagem aqui que eu criei, está vendo? Ele tem toda a programação e aqui eu tenho um modo, eu posso escolher qual é o modo que eu quero, isso está tudo inerente lá dentro da programação, que aliás só para assustar vocês um pouquinho, é bastante grande, está vendo? Tem bastante programação para poder fazer o que ele faz, olha, ao todo aqui já foram mais ou menos quase 500 linhas aqui para poder atingir o que vocês vão estar vendo aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só, vou mostrar para vocês, primeiro o modo infinito, né? Eu emulo touchscreen, eu criei aqui na programação, tá? Quer vendo? Com aproximadamente quase 90 linhas, aí tira espaços aí, dá umas 70 linhas mais ou menos, eu criei aqui um algoritmo que trabalha os gestos, né? Para cima, para baixo, esquerda, direita e se você só tocar dá o tiro, então ele gera, usando o touchscreen, cinco ações, ó, né? Então, quando ele está no modo, quando eu estou executando assim, ó, no modo infinito run, eu uso gestos, quando eu estou executando no modo, é, modo tipo Mario, aí eu vou usar os botõezinhos que eu ainda não coloquei aqui, porque eu ainda não cheguei a fazer os testes em celular, né? Por enquanto eu estou fazendo a programação dos personagens. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho, só para vocês verem o que que dá para fazer com a Godot, ok? Vamos executar primeiro aqui o modo infinito run, né? Ó, tá vendo? Então, se eu arrasto aqui, ó, tá vendo? Vendo? Eu consigo gritar na parede, ó, isso aqui foi tudo programado, tá, gente? Todinho, ó. Se eu puxo para baixo, ele larga, ó, se eu só dou um toque, ele dispara, tá vendo? Se eu arrasto para baixo, ele arrasta, para cima ele pula, ó, que legal, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, e também tem o modo, o modo Mario, né, que é controlado pelo controle, ó, tá vendo? Ele fica parado, aí eu consigo mover para lá e para cá, disparar e atirar, tá vendo, ó, ok? O legal disso aqui é que dá para fazer uma jogabilidade também gruda na parede, tá vendo? Esse cenário que vocês estão vendo é uma área de testes da mecânica dele, tá vendo, ó, né? Ele apanha, ele tem animação de apanhar, tá vendo, ó, eu consigo, eu fiz a mola, ó, que legal, dá para fazer, tá vendo? Não é tão complicado quanto parece fazer um sistema desse, né? Aqui tudo teste, tá gente, isso aqui é tudo teste, né? Eu posso apertar o botão, ó, e aí eu coloquei também o sistema onde se eu disparar na caixa, ele aperta o botão, aí ele vai desligar os rales aqui, aí eu posso passar, tá vendo, ó? Agora vamos ver a morte dele, ó, tudo com efeito de partícula agora, ó, pum, sai tudo efeito de partículas, ó. Até o chapéuzinho é partículas, ok, pessoal? Até para vocês terem uma ideia aí como que a Godot é poderosa, né? E a gente consegue aí fazer bastante coisa com ela. Ok, pessoal? Um abraço, Feliz Natal aí para vocês e até o próximo vídeo.